E aí rapaziada, estamos de volta com mais um episódio de Far Cry 5 Bem, eu tinha acabado o outro vídeo aqui mostrando as armas para vocês, tá certo? A arma que eu adquiri e porque eu estava com pouco valores E te entregue as peles para o Dr. Charles Então eu vou lá atrás dele Perdão gente, eu achei que eu ia espirrar agora Vou continuar a missão do Dr. Charles e ver no que vai dar, tá ok? Bem, vamos lá Eu não tenho acertado muito ultimamente, mas isso vai mudar essa tendência Eu só preciso testar a fórmula e garantir que ela funciona A seita está usando os anjos para colher as flores de Benson em uma fazenda próxima Vou testá-la por lá Mas essas coisas podem pirar facilmente Então entre em silêncio, coloque a isca e vá para um local seguro Eu estou tipo... Tá, talvez 75% de que a fórmula está correta Então sabe, tenha cuidado Ó, iniciei a missão Tá, ok Meu Deus do céu Tem alguém falando do meu lado aqui Quem que é? Quem que é? Meu Deus Bem galerinha, eu peço desculpa aqui Porque eu tomei meu cafezinho, né gente? Precisa tomar um café E vou para a região Olha, olha aí Olha aí, olha aí Pegue a isca de teste Ah não, eu tenho que pegar o negócio ali em cima Interagir Aí agora eu tenho que ir até a fazenda Qual fazenda? Qual fazenda? Ah, essa fazenda aqui Beleza Vamos de veículo, né? Eu peço, tá galerinha? Que vocês deixem seu like aí Curtam o vídeo Tá certo? Isso ajuda muito Me ajuda muito aqui A estar fazendo os vídeos para vocês E eu espero estar fazendo os vídeos Com uma imagem E com a qualidade que vocês Gostem, tá certo? Nossa, olha O tanto que eu ganhei de dinheiro Eu tenho que aumentar também a minha bolsa Tem que me lembrar disso Para poder estar conseguindo pegar Esses Nossa Pegando essas peles Desliga a música E vamos embora Eu marquei Tá marcado Mas Bem Passa por cima de tudo E vamos embora Tá perto, tá galerinha? Então é De boa Puxa um freio de mão Aqui Dá essa derrapada Vamos tentando fazer Aqui um Uma direção louca Por que que ele tá me mandando Vim pra fazenda Por esse lado, hein? Não era pela estrada? Deixa eu ver aqui Era pela estrada Ele tá me mandando vir por trás Ah não Tá dando Dando volta ainda Meu Deus Vai entender O negócio desse Igual o GPS, né? Opa Opa Interessante Já vi que eu vou ter que subir Aqui, ó Achei que a missão ia ser Tranquila Tá ok Já tô vendo Já tô vendo Atirador de elite Nossa É isso Ó Os anjos Estão ali Tá ok Então eu tenho que Eu tenho que Apenas matar Os fanáticos Os fanáticos São esses aqui, ó Não Tem mais cara Com certeza Se eu errar aqui Já era, viu? Aqui são os anjos Deixa eu ver se dá pra descer por aqui Tem hora que a mira fica lenta Viu, galera Por conta Ó, tem um arpéu ali Deixa eu ver se eu consigo escorregar por aqui Não Nossa, quase que eu morri Ai, ai, ai Eu tô achando que eu perturbei os anjos Já, viu? Tá na terra Tem como subir? Tem Vamos lá Tá tenso, viu? Aí o barulho que apareceu de cobra Mais um eliminado A minha dúvida é Será que existem mais fanáticos aqui? Eu sei que tem um ali E aqui embaixo? Eu vou esperar aquele cara parar, ó Pra meter uma bala nele Matar e testar O negócio dos anjos Aí agora eu tenho que colocar ali, ó Como que eu faço pra descer, hein? Meu Deus, eu caí Vou morrer Vou morrer Nossa Quase Ferrofinho Zinho E aí 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 Agora eu tenho que ir até o telhado Como que eu vou nesse telhado, cara? Mais legal que os anjos Podemos rever o plano Deixa eu pensar um segundo Acho que a gente não está seguro ainda Avançando! Pode proteger Selecione! Eliminei aí Enquanto você fala matar todos os sanáticos É eliminar inclusive os caras ali Vamos lá! Vamos lá! Agente consegui! Achei o erro na fórmula Precisamos de uma concentração maior De feromônios de animais impregnados com a benção Posso extrair da pele de animais Que entraram em contato com ela Colete o que conseguir e traga amostras novas Cara, ainda bem que percebi Antes de você usar a leva ruim Eu tenho 75% de certeza que vai funcionar Filho da mãe Beleza, hein, galerinha Só agora que ele avisa, né Sai fora, sai fora, sai fora Toma, seu lobo Cadê os gambás, velho? Os gambás sumiram Ah, nem Pegue três peles de urso cinzenta Ai, ai, ai Que essa missão cada dia fica pior É o tipo de missão principal Que a gente tem que fazer justamente Com Em uma live Em uma transmissão, viu galera Porque É dureza Deixa eu tomar um cafezinho aqui Eu espero que vocês estejam gostando Aí Do vídeo, tá certo? Aí Sai fora, filha Olha lá Ela agora Tava com um troço na cabeça Tô fora Pra você, filha Ó, isso aí Galera É outra missão, tá? Olha só Eu destruí essa porcaria E ela não destruiu, velho Tem que destruir esses carros aí Carrega a bênção Tá vendo? Os caminhões de droga da bênção Eu não quero nem saber dessa feita Ah, não Olha aí Boas vindas, a bênção Nós te convidamos ao nosso lar Ao nosso coração Confie no caminho E você encontrará as respostas que procura Vou deixar aqui com vocês, tá galerinha? Aqui eu consigo mover, ó E não vou Aliás Vou voltar com a face cane Na hora que eu chegar lá na face Aí eu retiro ela Porque isso é uma espécie de cutscene Igual a última que apareceu Mas eu estou Não sei aonde Numa viagem muito louca Muito absurda Ela apareceu do meu lado Com o símbolo ali De missão principal Eu não cliquei nela Eu só atirei Eu acho que eu não deveria ter atirado nela Então já fica a dica aí, tá? Quem quiser continuar as missões Está fazendo É Eu não tenho Nada o que fazer Nem velocidade, ó É isso aí mesmo Tá ok, galerinha? E vamos ver no que vai dar, né? Essa louca Alucinada Mesmo quem luta contra nós Busca salvação Não foi pra isso que lutamos Nosso caminho de perto Você é a prova Todos precisamos de orientação às vezes Precisamos ser fortes Estar vigilantes Você verá E entenderá de verdade Pois os que estão do lado de fora Verão o que construímos juntos aqui O novo Éden O amor E eles verão E tentarão tirar de nós Tudo o que construímos Você me julga Você me julga As coisas que fizemos As pessoas dizem Que isso é louco Mas quando você acorda de manhã Você vê as mesmas notícias que eu Seus olhos não se enchem de pavor Isso é o mundo Isso Esse é o mundo que construímos Para as nossas crianças Comunidades divididas Muros enormes Erguidos Porque líderes são impotentes para agir Valentões confusos demais Para liderar com justiça Eu não pedi por isso Eu fui escolhido Veja, tudo está chegando ao fim Você sente isso? Sei que consegue A humanidade é fraca E vulnerável Estamos correndo rumo à destruição E ninguém está fazendo nada a respeito Eu vejo isso Você vê E não somos loucos Então o que devemos fazer? Vamos sentar E esperar o inevitável? Não pretendo ser Um homem perfeito Mas enxerguei o que estava por vir E escolhi agir Liderar Porque a sociedade está esfacelada E o único caminho adiante É retornar ao que um dia já fomos Inocentes e puros Tão seguros e protegidos Em nosso jardim Eu posso salvar você Mas preciso que tenha fé Mas preciso que tenha fé Jesus Cristo Você me assustou Ei, xerife Alguns não conseguiram voltar Disseram que... Pegaram o banco? O Grave na teoria, mas... E cadê o Grave? Jesus Você precisa relaxar Descansar Até amanhã Cristo Se corta a benção rápido demais Essa merda fode de uma vez Com o seu cérebro A gente tinha perdido você Para a benção a gente Graças a Deus Pelo seu xerife Vê o que pode fazer Para ajudar esse pessoal É triste galerinha Eu vou dar uma olhada aqui Porque eu não me lembro De ter conseguido o ponto Para ter aparecido Outro encontro da feita Não, mas vamos ver Olha aquilo Está na metade Não era para ter tido Esse encontro com ela Não dá para entender Bem Mais uma idiotice do jogo Mais umas coisas loucas Eu preciso terminar Aquela missão do Charles Que era essa Eu não sei nem porque Não está marcado nenhuma Olha só que legal Ah, meu Deus do céu Bem, vamos lá E vou procurar As peles Paciência, viu Aliás, galerinha Vocês viram aqui Toda a missão Eu acho que Vou encerrando Esse episódio Por aqui Até porque Já rodei Bastante minutos E apareceu Bastante imagens Da feita Eu não esperava Que ela aparecesse E essa De procurar As peles Vocês já podem Imaginar O que vai acontecer Igual aconteceu Com a tilocapra E com aquela pele Do urso A do urso Foi até mais tranquila Eu acredito Que a do urso Cinzenta Vai ser tranquila De fazer Mas a de gambar Eu não tenho a mínima ideia Tá ok, galerinha? Eu peço que vocês Deixem o like De vocês aí Eu já vou ficar aqui Dentro do escritório Aqui Do laboratório Do Charles E vou começar daqui Eu peço que vocês Curtam o vídeo Deixem o like De vocês aí Isso me ajuda Ajuda o canal Ajuda muito o canal Isso é interessante E Para aqueles Que estão chegando agora Inscreva-se E ative o sininho Para receber as notificações De novos vídeos Tá ok, galerinha? No próximo vídeo Nós voltamos Vou indo nessa Falou